Fala galerinha do YouTube CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês e eu estou aqui com mais uma corridinha galera estou jogando aqui no GTA 5 online é tanto jogo que eu tô esquecendo então galera queria pedir já um favor vocês dá uma rodada de like aí para gente para ajudar nosso canal é novo estamos querendo aí produzir mais vídeos vídeos bons vídeos de comentário mas vocês têm bem tem que me ajudar aí assistir assistindo os meus vídeos aí também beleza galera é eu vou começar essa corrida essa ela se chama suicida né eu acho que eu vou de Akuma mesmo ou vou de Sanches acho que eu vou de Sanches hein não da outra vez eu fui de Açã vou de Akuma mesmo nossa mas que verde fosco ai vou de azul então beleza então vamos lá caçando a Malê é tá bom demais vamos lá então e olha a boa olha a boca beijina lá que legal hein e vamos lá então galera agora e agora aqui é o seguinte o que tem o que tem o que fazer subir nessa rampa e como filho que eu vou subir nessa rampa ah tá tem um banquinho ali só pode ser isso né vamos lá se posicionar ah caramba sur ele volta muito ah rapaz foi muito ah nossa nossa agora eu não tô passando mais ah caramba sur ele volta muito ah caramba sur ele volta muito boa garoto boa garoto boa garoto e posiciona essa moto aqui bonitinho e agora vai em e agora vai em e aí galera até que enfim e agora vão posicionar a moto aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá achando que é aqui mas vamos ver que isso é aqui mesmo e aí e aí não pode ser aqui não e aí e aí e aí o e aí e aí e aí Quase, é isso mesmo. Tem um shock point aqui e tem outra de atraso, mas eu acho que esse aqui pega pro mesmo. Vamos lá, filho. Quase. Vamos lá. Vamos lá. Tem um shock point aqui, hein? Não tô entendendo nada. Vamos aqui primeiro. Não, não, não cai não, não cai não. Ah, garoto. Tem difícil, hein? Nossa. Boa. Cadê esse shock point, gente? Se você não tá aqui embaixo. Alá, 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 alá. Desce, desce. Pega, pega, garoto. Tá aqui, né? Vamos lá. Boa, garoto. E agora? Ixi, tá ali em cima. Nossa, corrida muito bem feita, hein, galera? Caramba, que corrida difícil, hein, galera? Muito difícil mesmo. Cai, 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 cai. Boa, garoto. Agora vai no bala, vai no bala. Meu Deus do céu, que corrida chique. Show de bola, show de bola, gostei. Vambora. Vambora que o negócio tá ficando bonito. Tem uma rampinha aqui. Olha o triplo. Um. Dois. Caçamba, sô. Muito legal essa rampa ali. Gostei da corrida, galera. Calma. Soba. Corridinha legal, viu, galera? Enfia a cara na grama ali, mas tá bom. Nossa, nossa. Não. Foi demais, monge demais. Nossa, que corridinha longa, mas muito chique, viu? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Calma, calma. Sobe aqui. Isso. E agora? Vai, garoto. Vai, garoto. Boa, garoto. Boa. Show de bola, com bole. Boa. Boa. E agora? E agora? Ah, tem não. É lá mesmo. Vamos dar a volta. Calma, filho. Calma, volta aqui. Boa, garoto. Agora, nós vamos chegar lá. Isso. Tô passando a prainha aqui. Calma. Beleza. Show de bola, galera. Vambora. Agora aqui. Vamos subir aqui nessa parada. Vai, 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 vai. Vai subindo. Show. Que que é isso, hein, galera? Vambora. Faltam um pouquinho. Beleza. Agora? Isto, garoto, aqui. Se posiciona. Não, você pulou tudo errado. Pulou todo o troncho. Agora vai, hein? Pegou, galera. Nossa, que corridinha difícil, galera. Vou parar daqui por aqui Que o vídeo já tá longo demais, galera. Eu pedi um favor a você Se inscreva no canal Dê um like aí Pra ajudar na divulgação do vídeo E fui, galera. Tchau. Tchau. Tchau.